Olá, o Viva Bem está começando o nosso Viva Bem de hoje. Nós vamos falar de um assunto muito sério. Nós vamos falar sobre o uso racional dos medicamentos. Você sabia que os idosos são responsáveis por quase 40% das questões que se levantam em relação a esse assunto? E que tais remédios são realmente necessários? Será que são? E se são utilizados de forma racional? Isso a gente vai conversar a partir de agora. Com a especialista Maria Cristina Verlang, professora da Faculdade de Farmácia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com especialidade em farmácia e gerontologia. Nós duas aqui, gerontólogas, né? Sobre o uso racional de medicamentos para os idosos. Será porque a gente está ficando velha, precisa tomar muita medicação? Como é que nós vamos controlar esse uso da medicação para o idoso? Maria Cristina, é um prazer te ter no programa. O prazer é meu, agradeço a oportunidade para estar aqui no programa e abordando um assunto tão importante como a questão do uso racional de medicamentos. E principalmente com os idosos, que a nossa população está aumentando, né? Cada vez mais. Cada vez mais, né? E o que tu nos diria sobre esse controle dessa medicação para os idosos? Eu acredito que o controle em relação ao uso de medicamentos pelo paciente idoso, ele está muito relacionado com a orientação, com o aumento de orientação para a população, explicando os perigos, os riscos que o medicamento impróprio, o medicamento mal utilizado pode levar, né? O paciente, que ao invés de ter um benefício do tratamento, ele pode, né? Se fizer uma automedicação, por exemplo, obter alguns resultados que podem piorar o seu estado de saúde. E isso a gente sabe que é muito mais comum do que a gente pensa até. E aqui a gente está falando em educação, a gente está falando em conhecimento, a gente está falando em esclarecimento, né? O que esse idoso precisa. Porque tem muitas pessoas, muitos idosos, que a gente só, na observação, vê que eles tomam mais medicação do que precisariam. Desde complementos alimentares. Se a gente pegar, dá um programa inteiro, né? É verdade. Sobre complementos alimentares. Eu preciso de mais inco, eu preciso de mais ferro. Muitos programas. Será que eu preciso? Muitos programas. Eu disse mais um, ela disse muitos. É a pura verdade, né? É verdade. E como é que tu, como farmacêutica, Maria Cristina, como é que tu acha que pode ser esse trabalho para abranger maior parte da população? A gente sabe que a Pontifícia Universidade Católica faz muito isso, né? Desde o grupo Geron, lá que eu ajudei a formatar também com todo prazer, né? Muitos anos atrás. Quer dizer, essa ligação Instituto de Geriatria e Gerontologia, que dá realmente um apoio enorme para a população, né? Mas precisa mais ainda, né? Sim. Eu entendo que são dois caminhos bem importantes. Um caminho está focado na educação continuada, na formação dos profissionais que trabalham com o paciente idoso, os prescritores e todos os profissionais da saúde que atendem a esse paciente. Porque o paciente idoso, ele é um paciente que tem, apresenta peculiaridades em relação ao uso de medicamentos. Então, não é aquele, um medicamento que, em determinada condição, para uma pessoa adulta, não idosa, teria algum resultado. E para o idoso, ele não pode, pode que ele não seja, né? Não tem o mesmo impacto ou ele tem efeitos que não se espera, né? Então, a questão da formação, né? E nisso, eu acho que o Instituto de Geriatria tem um papel importante, fazendo, trabalhando nessa formação, nessa educação continuada de profissionais, tanto na área da geriatria como da gerontologia. Então, é algo bem focado para a orientação e educação continuada. Além disso, tem a orientação da população que, nesse aspecto, os farmacêuticos dentro dos serviços, né? De atenção farmacêutica ou mesmo de educação sanitária no balcão das farmácias, podem orientar o paciente de uma forma efetiva para melhorar o uso dos medicamentos. Quando os pacientes ou os futuros pacientes, porque às vezes a pessoa nem é paciente ainda, ela nem está doente, ela já quer realmente se prevenir. E muitas pessoas entendem que prevenção é tomar medicação, às vezes, né? Mas tem toda uma população que, por N situações, não toma o remédio, não ingere essa medicação dentro da prescrição. Por N razões. Ou porque não enxerga bem, ou porque esqueceu, que tomou e toma de novo. Isso acontece bastante, Mari? Isso acontece muito. Isso que tu estás falando se chama de adesão à prescrição. Então, a adesão à prescrição significa o paciente seguir as orientações fornecidas pelo seu médico em relação à receita, em relação à prescrição que foi entregue. Então, esse segmento, ele envolve o uso do medicamento no horário certo, o uso do medicamento do modo certo de ser utilizado, se é para ser em jejum, deve ser em jejum. Se deve ser com alimento, deve ser em alimentos, com alimento. Então, tem uma série de orientações que determinados medicamentos possuem orientações um pouco mais específicas. E o que nós temos observado? O que os dados dos estudos nos mostram? Que existe uma falta de adesão muito grande pela população. Esse tema é um tema de grande relevância. A Organização Mundial de Saúde vem se preocupando com isso, porque está relacionado com o uso racional de medicamentos. E o uso irracional de medicamentos, que é justamente o oposto, isso tem sido considerado até como um problema de saúde pública. Ah, ok. Vai terminar no problema de saúde pública, com certeza. Ele já é considerado. Já é considerado? Já é considerado, é? Sim. A incidência é alta? É muito elevada, justamente porque essa grande preocupação. Porque o paciente, ele pensa que está tendo um tratamento, ele acha que, muitas vezes, essa falta de adesão pode decorrer de uma falta de entendimento do paciente por falta da prescrição. Ou por orientação que talvez não tenha sido muito clara, enfim. E isso leva, então, ao não tratamento da terapia e, além disso, a gastos desnecessários e o prolongamento do tempo da doença. Porque não melhora. Porque não melhora. E gera outras morbidades. Ah, ok. Isso que é importante. Como farmacêutica. Quer dizer, dois remédios que não eram para ser tomados juntos ou naquela dosagem se torna veneno. Aliás, o veneno só é uma questão de quantidade, né? Dizia para Celso. E dia não tinha razão, né? É para se tornar veneno, é uma questão de quantidade e como eu vou ingerir essa medicação, com certeza. Exatamente. E me chama a atenção porque um grande número de idosos estão morando sozinhos. Então, dificulta mais ainda essa ingestão correta da medicação. Exatamente. Então, dentro desse aspecto, vendo essa questão que acontece na comunidade, o foco sempre é trabalhar para que o paciente tenha mais autonomia e independência para o uso do medicamento. Mas de um modo seguro, né? Então, verificar, certificar de que esse paciente não tem algum comprometimento cognitivo importante, que possa dificultar no seu auto-uso do medicamento prescrito. Então, se esse paciente tem condições, ele pode ser orientado, pode se trabalhar com estratégias, tabelinhas, esquemas. Caixinhas com o dia certo, cores, né? Cores. Tem uma série de estratégias que é importante, então, a partir da situação daquele paciente, o profissional da saúde conseguir identificar qual a melhor estratégia. Porque nem uma pessoa é igual a outra. Claro. Então, o profissional precisa identificar para aquele indivíduo, para aquele paciente, qual a melhor estratégia para auxiliar ele no seu segmento. Claro. Isso nós estamos falando do paciente. Mas a gente sabe, muitos casos acontecem por falta de orientação do profissional. Tu tocaste muito bem quando você disse assim, a preparação do profissional que vai trabalhar com o idoso. Seja o farmacêutico, seja o geriatra, seja assistente social, até muitas vezes, que muitas vezes precisa ter mais informação, né? A gerontóloga, sabe? Quer dizer, o fisioterapeuta tem um leque de profissionais da população que estão em contato com esse idoso. Se todos eles estivessem realmente conectados de uma forma ou de outra, poderiam ajudar mais esse paciente. Exatamente. E aí se fala naqueles erros médicos, entre aspas, porque muitos são entre aspas mesmo. Quando a gente vai ver, não é bem o erro médico, né? Mas assim, a questão de o profissional não dar a informação bem correta para o idoso, ou aquele idoso que precisa que o profissional repita mais de uma vez. Esse cuidado ainda está faltando um pouquinho para alguns profissionais? Esse cuidado, sim, a gente percebe que isso é algo que precisa ser melhorado, porque existe a situação do paciente que não entendeu a orientação, que o profissional fez, toda uma orientação detalhada, mas esse paciente não compreendeu e o profissional não conseguiu identificar essa situação. E existe também um outro caso que também nos preocupa, que é a escolha inadequada do medicamento, né? Então, quando a gente fala em erros de medicação, a gente entende que o erro de medicação pode vir da escolha inadequada do fármaco, que para um paciente idoso, aquela talvez não fosse a melhor terapia. E isso a gente verifica também em função da polifarmácia, da situação onde o paciente procura vários médicos e nem sempre existe uma avaliação, uma reconciliação, que a gente fala, medicamentosa, entre os medicamentos que são prescritos pelos diferentes médicos. Então, como profissional da farmácia, tu já está deixando muito claro para nós que esta rede de informação é muito necessária, né? Do geriatra perguntar em que profissionais aquele idoso já está se tratando e fazer uma conexão com esses profissionais é o ideal, né? A gente sabe que é difícil, a gente também sabe que é muito difícil, mas é o ideal, né? É o ideal. E já temos muitos profissionais que têm essa abordagem. Que estão com essa disponibilidade. Porque aí te ouvindo falar e vendo aqui, eu estou frente a frente a ela, a gente vê que contigo tu tens uma disponibilidade em explicar. Tu tens uma disponibilidade em esclarecer. Tu tens uma tranquilidade e um conhecimento, com certeza, para esclarecer isso. Então, isto é fundamental nos profissionais que lidam com idosos. Como a velhice é uma coisa nova na sociedade, nós também temos que trabalhar os profissionais que não estão acostumados com o tanto velho. E que no futuro também vão ser velhas, né? E no futuro vão ser velhos, que nem eu digo sempre aqui no programa, só tem uma forma de não envelhecer. Essa eu não quero. Quero chegar lá aos 105, mas quero chegar bem, né, Maria Cristina? Isso que é fundamental. E aí nós caímos naquela chamada prevenção, tá, Maria Cristina? Assim, dos complementos, a gente falou que tem muitos outros programas, mas vamos falar rapidamente, assim, essa chamada prevenção. Eu não quero ficar velha, então eu tomo um comprimido para a pele ficar com colágeno maravilhoso. Eu tomo zinco, eu tomo ferro, nem sei se está carência no meu organismo, mas a minha vizinha está tomando, as mulheres estão tomando, eu tenho medo de ficar muito velha, então eu vou tomando muitas coisas. Para o farmacêutico, isto é uma bomba relógio, né, dentro da pessoa, né? É, isso nós chamamos de automedicação. Automedicação, vamos falar um pouquinho da automedicação? A automedicação também é algo que nos chama bastante atenção na população, é uma coisa bem cultural na nossa sociedade. E quando a gente trata do paciente idoso, essa situação, ela se torna um pouco mais preocupante. Por quê? Porque mesmo que a legislação não exija que todos os medicamentos sejam vendidos com, mediante prescrição médica, nós temos medicamentos isentos de prescrição, né, como por exemplo, alguns desses que tu citaste. Para o paciente idoso, se a gente for pensar que ele tem peculiaridades que vem desde questões relacionadas a alterações fisiológicas, que levam à mudança no comportamento dos medicamentos, e que nem sempre nós sabemos que isso pode acontecer de modo antecipado, de um modo geral, o paciente idoso deveria evitar a automedicação. Sempre que surgir algum interesse, alguma expectativa em relação a algum tratamento novo, como esses tratamentos preventivos que tu mencionaste, a ideia é conversar com o médico, né, conversar com o farmacêutico, conversar com o médico e procurar evitar a automedicação. Porque além da questão peculiar à farmacoterapia do idoso, pode estar acontecendo também que aquele medicamento que ele vai utilizar de modo preventivo para algo que ele acha que vai ser bom para ele, ele pode interferir, por exemplo, no benefício esperado de um outro tratamento que ele já vem fazendo. Ah, ok. Que aí são as interações medicamentosas. Aí que eu chamo de bomba relógio. É uma bomba relógio. Mas nós vamos a um pequeno intervalo, e a gente só está na metade do programa, nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos para continuar falando sobre medicamentos. Fique atento. O Viva Bem está de volta, né? Você sabe que a nossa conexão é fundamental. 17 anos no ar, para que a gente possa se comunicar e trazer informações importantíssimas para mais vida, com mais qualidade. Nosso telefone é 3230 1532, nosso e-mail é viva bem arroba tv.com.br E agora no Facebook. Vocês vão nos ver no Facebook aqui, ó. Programa Fotos Facebook.com barra Programa Viva Bem, tudo junto. E eu continuo conversando com a professora Maria Cristina Verlank, também farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com especialidade em farmácia e gerontologia. A gente falava da automedicação, antes um pouquinho do intervalo, né? A gente falava dessa mistura. Eu queria pegar uma questão, Maria Cristina, de que cada organismo é um. A gente só é semelhante. Mas a gente está na ponta do dedo da diferença, né? E aqui dentro também, gente. A gente só é semelhante. Essa mistura dessa ingestão de medicamentos prescritos, não prescritos, o que a vizinha está tomando, para uma pessoa que ou é diabética ou tem pressão alta, são complicadores em cima de complicadores, é isso? Sim. Vamos falar desse somatório, que aí eu chamo bomba relógio? Vamos falar. Então, na população, a gente encontra uma grande frequência de pessoas idosas com essas patologias, com hipertensos, diabéticos, e aí se somam muitas vezes as deslipidemias, que geram a necessidade de consumo simultâneo de medicamentos. E muitas vezes, esses medicamentos utilizados de modo simultâneo, que nós chamamos de uso concomitante de fármacos, que leva a interações medicamentosas, que em determinadas situações, elas podem ser potencialmente graves. Uma interação potencialmente grave é aquela que pode trazer um dano importante para o paciente, e esse dano pode ser até, em casos mais extremos, até uma situação de, por exemplo, uma insuficiência renal, que pode levar até um óbito. Então, existe essa preocupação, isso pode acontecer. Então, de novo, além de saber utilizar, ter uma boa prescrição com o medicamento correto, a orientação para o espaçamento dos horários dos medicamentos, para evitar a interação medicamentosa, é extremamente fundamental. E, além disso, talvez esse espaçamento não seja o suficiente. Às vezes, a própria escolha do fármaco, concomitante com o outro, pode gerar um sintoma não esperado. Claro. Mas, Maria Cristina, tem a questão das políticas públicas, que, nesse caso e muitos outros, é fundamental. Como é que estão as políticas públicas nossas aqui para o uso de medicamentos? Sim, esse ponto é fundamental que tu colocaste. E o que a gente percebe é que as coisas estão melhorando. Recentemente foi aprovado na Câmara de Deputados um documento que exige a obrigatoriedade do farmacêutico nos postos de saúde. Então, isso já auxilia, uma vez que o farmacêutico pode orientar a população em relação a isso. Mas, ainda temos um caminho bem longo, imagino eu, a ser cumprido em função de outras lacunas que nós encontramos, como, por exemplo, a seleção dos medicamentos contidos na Relação Nacional de Medicamentos. Porque os medicamentos que são... Quem é que mais consome medicamento na população? É o idoso. Então, a lista de medicamentos essenciais da Política Nacional de Medicamentos, ela deve atender, preferencialmente, a necessidade do paciente idoso. No entanto, nós encontramos nessa lista muitos fármacos que não são próprios para o paciente idoso. Que são medicamentos que não seriam a primeira opção. Então, é necessário que se faça uma revisão, que se tenha uma reavaliação focando justamente na necessidade do paciente que tem mais de 60 ou mais de 70 anos. Sim, mais de 60, mais de 70, mais de 80. Nós estamos num estado que é a segunda longevidade do país. Então, nós temos que ter um maior compromisso até com o resto do país, que a longevidade não é tão alta que nem a nossa, né? Mas essa questão das políticas públicas também tem uma ligação com os familiares desse idoso. Então, está caminhando, a gente sabe as políticas, realmente é bastante recente essa do farmacêutico nos postos de saúde, né? É bem recente. É bem recente. E a questão das associações, dos sindicatos, estarem se mobilizando também, dos profissionais, para que isso aconteça, né? Mas não é só isso. Porque aquele dia a dia do paciente é com o familiar ou sem o familiar, né? E quando os familiares automedicam o paciente? Pois é. Casos sérios, né, Maria Cristina? São casos sérios e muitas vezes a automedicação vem do familiar, porque o familiar ele fica muito ansioso e a gente compreende com o sentido de querer auxiliar o seu familiar ou até mesmo um cuidador, né, que não seja da família, no interesse de querer melhorar um sintoma, de poder trazer mais conforto para aquela pessoa, acaba fazendo uma automedicação que normalmente não é uma automedicação responsável, né? Então não seria algo que fosse seguro. Então eu acho que o recado aos familiares é justamente, né, poder orientar o paciente para o medicamento prescrito, né, para o uso do medicamento prescrito pelo médico, acompanhar nas consultas, deixar o paciente livre para que ele faça as perguntas ao seu médico, que muitas vezes acontece do familiar, do cuidador acompanhar, e não permitir que aquela pessoa se expresse, né, deixar aquela pessoa mais à vontade, para que ela traga as suas ansiedades, para que ela traga as suas dúvidas, e no decorrer do dia a dia, procurar auxiliar de modo a poder dar mais autonomia para o paciente. Quanto mais autonomia o paciente tiver, quanto mais ele se sentir capaz de fazer o uso do medicamento correto, mais ele vai conseguir fazer. Claro. Então é importante esse papel da família. Muito importante. E quando tu falas aí no medicamento correto, a gente aqui, que fique claro já agora, a gente não está falando de não tomar medicamentos. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente está falando se precisa, se o idoso precisa, ou qualquer faixa etária precisa, a prescrição médica, ir ao médico, ter a orientação segura, é fundamental. Nós não estamos contra as medicações, né, que fique claro. Mas que bem administrada, para aquilo que se precisa. E a questão de que cada organismo é um, também é fundamental, né, Maria Cristina? É fundamental. Porque o que a gente observa é que as pesquisas que são realizadas para avaliar a eficácia dos medicamentos, antes de liberar o medicamento no mercado, os estudos de fase 3, que a gente chama, né, que é o estudo em vivo dos medicamentos, na maioria das vezes, esses estudos envolvem população até uma determinada faixa etária que não atinge, né, os 60 anos. Pessoas que têm condições controladas de saúde, né, eu costumo dizer que são condições laboratoriais, onde não vai ter uma, a gente não vai conseguir observar exatamente como é, né, o efeito do medicamento no idoso, que depois vai ser utilizado pelo idoso, e que depois de um tempo, então, lá na comunidade, fazendo uso do medicamento, vai se observar o quê? Sintomas que não estão referidos na bula. Então, por isso, né, o papel importante da família, de novo, se o paciente refere, tô com algum sintoma, começa a falar, né, uma dor aqui, uma dor ali, ou alguma, né, algum outro, algum outro quadro, de procurar valorizar essa informação que tá sendo trazida e levar pro médico, discutir com ele, porque pode realmente que seja, né, do medicamento e que não esteja descrito. Tu falaste aí num ponto nevrálgico da medicação, que é a bula. Eu já ouvi médicos dizerem pra mim, não se lê bula de medicação, de medicamentos. Mas como é que eu não vou ler a bula? Se a bula me dá um caminho também. Até porque na consulta ele não poderia me dizer todos aqueles, e nem ele, ele teria que ler também, né, com certeza, tudo aquilo que pode ocorrer. O problema, eu acho que não é ler a bula, é como eu leio a bula, né, pra que que eu tô tomando aquela medicação? O médico me disse que é pra isso? Então eu vou lá saber, assim, mais detalhes da medicação. Ler ou não ler a bula, Maria Cristina? Eu vejo que a bula é uma ferramenta muito importante de orientação pra população, mas ela deve ser bem utilizada, né? A bula, ela não vem sozinha, a bula, ela vem acompanhada da orientação do médico, da orientação do farmacêutico. Então aquele paciente que tem um bom vínculo com o prescritor, que ele confia no tratamento que tá sendo prescrito, ele vai ler a bula, vai levantar algumas questões, vai levantar alguma suspeita, algumas dúvidas, e vai discutir. Isso não vai gerar a interrupção do tratamento, se existir o bom vínculo. Agora, se não existir um bom vínculo, aquela bula, ela pode ter um impacto maior do que a orientação do médico, que pode fazer a pessoa deixar de usar o medicamento. E além disso, tem a questão da readequação das bulas, que a maioria das bulas ainda não foi readequada para a bula voltada para a população, porque houve uma modificação na forma como a bula é escrita, na forma como ela expressa as informações, o tamanho de letra, no tipo de dado, onde ela é dividida, informação para o paciente, informação para o profissional da saúde. E nem todas as indústrias farmacêuticas se readequaram à nova legislação. E elas têm um tempo para essa readequação? Elas têm um tempo. Ainda está correndo esse tempo. Quando eu falo de como ler a bula, porque, como eu lido com idosos na área do teatro, eu já vi idosas dizendo assim, mas eu não vou tomar isso aqui, professora, porque olha aqui, eu até trouxe para a senhora ver, isso aqui vai me dar tontura, vai me dar... Não, não é que vá dar. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, por isso que eu digo assim, a forma de ler a bula também, não é tudo que está ali que vai nos acontecer tomando aquela medicação. É um alerta que poderá acontecer aquele sintoma. Justamente, porque se foi feito... De onde vem esse dado da bula? De experimentos que foram feitos, ensaios clínicos que foram feitos com indivíduos, e qualquer sintoma mesmo que tenha sido identificado em 1%, ou em 0,1% das pessoas analisadas, estudadas, precisa ser referido na bula. Mas que maravilha! Como eu estou satisfeita com esse programa! Maravilha! Porque a gente está tratando aqui de situações muito cotidianas do idoso, ou não idoso até, de que isso aí passa pelas nossas mãos seguidamente. Nós temos mal-estar, nós vamos ao médico, nós temos que tomar medicação, ler a bula ou não ler a bula, como é que se faz isso? Misturar ou não misturar a medicação? Agora eu quero pegar uma questão de quando o paciente não contar. É para vocês que eu estou falando, tá? Para vocês que vão ao médico e não dizem que estão tomando um remedinho lá que a tia deu, que a avó, ou a bisavó, os que já estão idosos, ou sei lá, a vizinha, um padre trouxe a medicação, ou trouxeram dos Estados Unidos um remédio que é ótimo para os Estados Unidos. Vamos lá, Cristina, vamos falar disso? Vamos falar disso. Então, de novo, nós estamos falando na questão da automedicação, que é realmente algo que nos preocupa muito, e que eu acho que a adequada orientação para o paciente, ela pode ajudar a evitar que isso realmente aconteça. Cristina, terminamos o nosso tempo, claro que a gente podia continuar aqui o dobro do tempo conversando, mas ela volta, vocês pedindo, ela volta. Vamos terminar de mãos dadas esse programa? Porque assim a gente resolve os conflitos muito mais facilmente. Muito obrigada, Cristina, por esse programa. Muito obrigada a vocês que estão sempre aqui no Viva Bem, e Viva Bem, que a gente merece, né? Viva bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto